Chegou aqui em casa o último livro financiado pela editora Pinar, lá no Catarse, Middlemarch, de George Eliot. George Eliot era o nome usado por Mary Ann Evans, e é considerado, Middlemarch, um dos poucos romances para adultos escritos em língua inglesa pela Virginia Woolf. Na recompensa que eu escolhi, vem esse kit de chás, bem inglês, com um difusor, com o rostinho ali da George Eliot, e também um chá, que eu não me recordo qual é o sabor, mas eu vou experimentar em breve. O Chico está fazendo aí a sua aparição para esse unboxing ficar ainda mais inglês, mas vamos falar dessa edição. Middlemarch tem mais de 800 páginas e a Pinar decidiu resgatar uma tradução premiada do Leonardo Froese, que ganhou o prêmio Paulo Ronay em 1998. É bom comentar que essa é uma edição integral, porque nem todas as edições nacionais são integrais. Além da luva, com os nomes vazados, a gente tem um duplo fitilho, porque é um livro muito grande para ter um fitilho só, e as ilustrações são originais da primeira edição. O romance tem o subtítulo Um Estudo da Vida Provinciana, e trata de diversos temas, entre eles, A Subida da Rainha Vitória ao Poder, e também qual é a relação das mulheres da época com a sua sociedade. Além disso, o livro conta com dois textos de apoio de uma especialista na área e também do tradutor. E aí, o que acharam dessa edição? E aí, o que acharam dessa edição?